Olá, meus amados irmãos e irmãs. Em breve, caso você ainda não tenha assistido, você vai assistir ao último debate que eu fiz na rádio musical sobre se o cristão pode ou não comer carne de porco, lá seguindo as orientações de Levítico, capítulo 11. Mas não sem antes, né, eu passar aqui pra agradecer imensamente todos vocês que me acompanham aqui nesse canal e que têm contribuído financeiramente para o sustento desse ministério. Mês passado foi o mês que várias pessoas novas que nunca tinham doado, doaram. Em geral, são valores baixos, vamos colocar desta forma, muito entre aspas. R$5, R$10, R$20, mas ajuda muito. Acho que teve aí quase umas 10 pessoas novas que doaram. E eu quero agradecer demais e, né, renovar os votos pra que se você quer que eu continue fazendo o que eu faço, considere ajudar o canal de alguma forma. Qualquer ajuda de qualquer valor ajuda. Só mandar lá no nosso pix, que é o meu e-mail, né, EZECASALT, arroba hotmail.com, e a gente mantém o trabalho por aqui, beleza? Então é isso, bom debate pra vocês aí, e até mais. Um abraço. Eu sou o pastor César Cavalcante, e mais uma vez, pra glória de Deus, está no ar o debate da Rádio Musical FM. O cristão pode comer carne de porco? Carne de porco, aí vai enviesar pra, né, os animais limpos e imundos e tal, então o cristão, essas carnes estão liberadas, esse, esse, como eu vou dizer aqui, esse nicho aí, o cristão pode, com a consciência pura, né, comer tudo que se vende no açougue de verdade, chegar lá e falar, eu quero aqui um, quero fazer aqui uma panceta, um bacon, pode isso, não pode? Bom, existe restrição alimentar para o crente no Novo Testamento, ou a restrição alimentar era exclusiva para os judeus no Antigo Testamento? Claro, pra debater esse assunto, a gente precisa trazer aqui um adventista. Então tá aqui com a gente, o pastor Ezequiel Gomes, um grande debatedor da Igreja Adventista, sétimo dia, ele faz parte da Igreja de Jundiaí, é bacharel e mestre em teologia pelo Centro Universitário Adventista, de São Paulo também, é conferencista, escritor, vários livros publicados, outros livros ele distribui pela internet também, tem o canal Vem Senhor Jesus, vamos lá, bem-vindo aí Ezequiel, mais uma vez aqui ao nosso programa de debates. Bom dia César, que honra pra mim estar aqui, e só contando já os bastidores, o debate era pra ser com o César, hein? Mas era um debate especial, que ele ia me destruir como sempre, aquela coisa toda, e aí tive a sorte de não pegar um debatedor mais fraco, que é o contrário, mas assim, de pegar um debatedor que eu amo muito também, o pastor Paulo Sérgio, muito bom estar com você. Mas ele pega mais leve, você quer dizer? Pega mais de boa, né? O César é um pouco mais incisivo, mas debate junto também na hora da mediação, e não tem problema nenhum quanto a isso. Pra mim é uma honra estar aqui, receber esse convite, pra defender um assunto difícil e polêmico, como sempre. Legal. Pastor Paulo Sérgio Batista, bem-vindo aqui à nossa Arena de Debates. Obrigado, pastor César, é um enorme prazer poder estar aqui de novo, retornar aqui de novo. Como disse aí, eu sei que o Gomes aí, um prazerzão estar com você também aqui, pra gente debater, pra gente discutir sobre alguns temas, né? E o que nos importa aqui são os temas, pessoal. O que não nos importa aqui é a pessoa, no sentido de agavar, né? De ofender, de nada disso. O que nos importa aqui são as discussões de temas, porque ele tem as convicções dele, eu possuo as minhas, enfim. E a gente sempre vai ter diferenças mesmo. Mas eu agradeço, César, essa abertura, né? Que a rádio aqui tem para que opiniões diferentes sejam tese desatona, né? Porque quando a gente está só no ambiente de igreja, é o ambiente do consenso, né? Exatamente. A gente não consegue ver outras vertentes, nem achar equilíbrio em nenhuma delas, né? Fica só naquilo e acha que aquilo tudo é o todo. E lembrando aqui, o pastor Paulo da Igreja Batista Betel em Guarulhos, bacharel em Teologia, tem graduação em História, tem mestrado também em História da Ciência, pela PUC, que está quase às portas aí do doutorado. Você que quer participar ao vivo, e aí, o Cristão pode ou não pode comer carne de porco? Na técnica do programa, está aqui o Rafael Bultman e você pode mandar o seu áudio para a gente pelo WhatsApp 984-849988. 011-984-849988. Vou começar com o Adventista, já que é por ordem alfabética, o A vem antes do B, o Adventista vem antes do Batista. Essa é boa. Vamos lá, Ezequiel. Bom, nós Adventistas do Sétimo Dia defendemos que as restrições de Levítico XI também se aplicam ao cristão. A gente entende que esse é um tema polêmico e muitos cristãos, às vezes, tentam usar a lógica de que dificuldade não só com questões, assim, polêmicas do Antigo Testamento, mas nós teríamos dificuldade com questões até mesmo óbvias do Antigo Testamento. Por exemplo, o Antigo Testamento proíbe relacionamentos que a gente chama de incestuosos, né? Com tio, com prima, com coisas do tipo, etc. E o Novo Testamento não repete esta ordem. Mas não existe nenhuma razão lógica para você dizer que o cristão, ele pode descumprir esse tipo de regulamento do Antigo Testamento. E a gente entende que o Levítico XI, que proíbe as carnes imundas, dentre elas, porco, camarão, que são as iguarias mais apreciadas, também estão contempladas. Peixe de couro. Peixe de couro, etc. Também estão contempladas e o cristão deve evitá-las como quem cumpre a palavra de Deus. Ok, pastor Paulo Sérgio Batista. E aí, o cristão deve manter as regras dietéticas, as leis dietéticas e as proibições dietéticas do Antigo Testamento? Por quê? A seguinte questão é muito importante. Nós temos no livro de Levítico, Levítico XI, como ele mencionou, ali claramente uma lista definida, e Deus não entra muito em detalhes. Não entra muito em detalhes do porquê. Ele diz, ó, imundo, é isso, aquilo, outro e tal. Eu vejo da seguinte questão. Existe no Novo Testamento o conceito de que nós somos templo do Espírito Santo. Então, dizer assim, olha, o cristão pode comer de tudo? Não, porque nem tudo faz bem para o templo, que é o nosso corpo. Então, tem esse princípio, que é um princípio que nós não podemos perder de vista. Agora, uma das questões sobre essa proibição, e de uma forma mais contundente, dentro do aspecto do adventismo, vem também pela própria interpretação de Ellen White sobre essa questão, como ela enxergou. Então, na época dela, por exemplo, o ponto central aqui era a carne, né? A carne de porco, né? Na época de Ellen White existe uma grande dificuldade na própria criação e consumo dessa carne que traz um conjunto de problemas. Porque no livro de Levíticos, capítulo 11, César, por exemplo, nós vamos ver ali dando ordenança para se alimentar de insetos. nós temos no capítulo 11, verso 22, se não, o 22, 23 e o 24, né? 22, 23. Então, ele vai determinar o tipo de inseto que eles deveriam comer. Então, a gente tem que olhar a época, porque que Deus deu essa lei, né? Naquele contexto, um contexto certamente onde faltava nutrientes para aquele povo, onde faltava um conjunto de coisas para aquele povo, onde determinados alimentos que para nós hoje são tão mais fáceis para eles não eram, Deus faz uma restrição sobre isso. A grande pergunta é, hoje, né? Tendo a carne de porco como sendo considerada uma das mais saudáveis pelo cuidado que se tem hoje, seria ela, estaria ela ainda dentro dessa referência de proibição ou outras carnes como Ellen Goldwhite? Ellen Goldwhite bateu forte na questão da carne. Era algo que ela dizia que deveria ser evitado. Não só de porco, né? Não só de porco. Isso. Os alimentos carnes no geral. Aí a questão é, ela como a mulher do tempo dela estava no século XIX, né? XIX por XX. É, ela batia mais forte na carne de porco, sim. Na carne de porco. Mas o alimento dos carnes no geral. Ela defendia uma dieta mais vegetariana. Exatamente. Ela proíbe. A grande questão é, essa proibição dela não estaria dentro desse ambiente, e eu vou depois mostrar alguns textos aqui, onde ela faz essa interpretação por causa da questão de falta de qualidade ou criar o animal de qualquer forma e aí ingerir esse animal. Desculpe, de ingerir esse animal. Ezequiel. Perfeito. Ninguém nega que Ellen White viveu num contexto histórico específico, com problemas específicos. Ninguém nega que Ellen White, inclusive, em vários aspectos e vários temas, representou as preocupações da sua época. Entretanto, a discussão sobre se o cristão deve ou não comer carne de porco, ela deve ser uma discussão bíblica. Aqui o ponto não é fugir de nada do que a Ellen White ensinou. Se quiser se aprofundar um pouco nessa discussão, a gente pode avançar sem nenhuma dificuldade. Mas, a própria Ellen White ensina que a Bíblia é a nossa regra de fé, doutrina e prática, e a nossa percepção é que os textos usados do Novo Testamento pra se inferir que o cristão pode comer o que Levítico 11 proíbe, conduzem a problemas bastante graves do ponto de vista hermenêutico, exegético, de teologia. E, no final das contas, eles implicam uma certa contradição entre Antigo e Novo Testamento. Naturalmente, a gente entende que o universo que discorda do adventismo não entende desta maneira, porque existe uma percepção temporal de que estas regras eram para o Antigo Testamento, para Israel. Então, nenhum cristão que come carne de porco se sente transgredindo nenhuma ordem divina. Mas, no final das contas, o que isso implica é que tem um monte de coisa na Bíblia que simplesmente não é mais ordem divina. Não é ordem divina pra você. E, no final das contas, isso também conduz a percepção de que se pega do Antigo Testamento só o que se interessa. E isso é uma percepção um pouco perversa, um pouco negativa na coisa. Então, o dízimo a gente quer, o sábado a gente não quer, as leis dietéticas a gente não quer, mas aí a benção de Deus a gente quer, o Deus e Israel a gente quer, as leis em alguns aspectos não. Isso, às vezes, cria um pouco de uma sensação de que simplesmente se pega da Bíblia o que se quer. E isso não é uma postura muito correta. Então, a gente entende que não existe nenhuma razão lógica pela qual o cristão deveria não cumprir aquilo que Levítico nos ensina. Ok. Então, vamos lá. Nós temos no Novo Testamento, Paulo, por exemplo, Paulo teve uma oportunidade muito boa de explicar alguma dessas questões e reconfirmá-las no Novo Testamento em uma das suas epístolas como a epístola, por exemplo, de Romanos no capítulo 14. Quando ele fala da questão da tolerância para os fracos na fé. E aí ele diz, acolher o que é débil o que é fraco na fé, não porém para discutir opiniões, um crer que de tudo pode comer, mas o fraco come legumes. Quem come não despreze o que não come, o que não come não julgue o que come porque Deus o acolheu. Então, Paulo reconhece que existe uma... porque nós não podemos também, simplesmente dizer assim, não, é uma interpretação à la carte dos outros evangélicos no sentido de olhar para o Antigo Testamento e pegar isso, pegar aquilo, isso aqui é legal, isso aqui não é e a gente vai fazer isso. Porque a Bíblia mesmo diz que existe uma outra lei sobre a qual nós estamos embaixo. Nós não podemos dizer que simplesmente o Antigo Testamento foi transposto para cá e está tudo bem aqui. Entendo. e que esse Antigo Testamento que é um todo, ele não poderia ser retirado partes dele e dizer assim, olha, continua sendo a mesma lei. Então, nós temos um Antigo Testamento que é uma lei como um todo e temos uma nova aliança que foi baseado nesse Antigo Testamento. Perfeito. Ele é baseado nele. Mas nós vivemos mudanças. Mas não é uma repetição. Não é uma repetição. Então, nós vemos, por exemplo, sobre essas questões, você falou a questão do incesto lá no início. Nós não temos, claro, nada no Novo Testamento sobre isso, mas nós temos, por exemplo, Paulo condenando a imoralidade sexual na Igreja de Corinto. Perfeito. Não é? E que o padrão familiar demonstrado lá, em hipótese alguma, poderia, de alguma forma, caber. Não, e lá é um incesto. Exatamente. Lá é um incesto. É um incesto. É uma madrasta, né? É uma madrasta. Entendeu? Então, e a madrasta lá está prevista também nas regras do incesto. Na lei de Moisés. Porque ele estava mencionando alguma coisa, talvez, como pai mesmo, direto, pai ou mãe direto. Não, não. Lá fala a madrasta também. Sim, mas as regras específicas. No Antigo Testamento também fala a madrasta. Fala a madrasta. Mas, por exemplo, tio não fala. Exato. Então, aí você poderia, o cristão poderia casar com tio. Exato, exato. Mas ali a condenação é essa. O que nós não vemos no Novo Testamento, salvo lá naquele momento, momento lá em Atos 15, não é? Que é bem específico. Nós não vamos ver depois nada sobre questão alimentar. Porque isso é uma grande barreira entre judeus e gentios. Corinto 18 também, né? Não entendi? Corinto 18 também. Sim, e ela é uma barreira entre judeus e gentios que precisa ser demolida, precisa ser derrubada. Então, o início dessa igreja é baseado fortemente nesse tipo de... Até porque não existe uma regra. Novo Testamento não está escrito. Não existe escritura ainda. Então, eles estão nesse período entre uma antiga aliança e uma nova aliança que ainda está sendo definida e que não tem uma ordenança clara. Quem é a voz, César? Hoje, por exemplo, uma pessoa ensina uma coisa e você diz assim, isso está errado. Você diz que está errado por quê? Não é porque o Espírito Santo te disse. É porque você vai na Bíblia e diz... Você tem um texto, claro. Você tem um texto. Naquela época, não. Quem era essa voz? Os apóstolos. Essa voz era a voz apóstola. Não era escrito, né? Exatamente. Então, durante um bom tempo, o Novo Testamento vai ser... Os evangelhos vão ser... começam a ser escritos. Depois das epílulas. 30 anos depois da morte de Jesus. Então, nós temos... Paulo, em Romanos 14, chega e diz, olha, acolhei esse que é fraco na fé. Não discute. Não crê que tudo pode comer. Mas o fraco come legumes. Você que come, não discuta com o que não come. Porque Deus o acolheu. Ou seja, Paulo parece estar demolindo alguma dessas regras, demolindo alguma dessas barreiras. Desculpe, regras não. Barreiras. Perfeito. Que são as barreiras que impediam que essa igreja formada de judeu e gentil se consolidasse de acordo com a unidade que Cristo queria. Perfeito. Entende? E nós não temos nenhum texto que ele especifique. Essa comida aqui, não, essa não. Como nós temos no Antigo Testamento. Perfeito. Excelente. A tua argumentação é bem importante do ouvinte ter isso claro em mente. O pastor Paulo está dizendo é a convicção evangélica contrária à convicção adventista ela não surge, então, de pensar o que interessa no Antigo Testamento. Ela surge de uma compreensão especialmente dos textos paulinos que tem possíveis implicações de que você então agora não tem as regras que existiam no Antigo Testamento para quebrar esta barreira inclusive missionária para a pregação do Evangelho e para que gentios e judeus pudessem adorar a Deus em Cristo unidos e se você mantivesse essas regras de alimentação dificultaria esta unidade e esta evangelização. Está perfeito. Entretanto, você mesmo já deu a dica do porquê que a gente não pode fazer uma leitura muito simples nessa discussão. Por quê? Porque, por exemplo, você pega o texto de Romanos 14. Ó, o que come não discuta com quem não come coisas em geral então, tipo, não tem regra nenhuma a não ser as regras individuais de cada um. Mas aí você esbarra em Atos 15. Porque Atos 15 tem uma regra específica para o cristão de origem gentílica. Mas lá não é o tipo da carne. Não, tudo bem, beleza. Mas a gente só está trabalhando aqui um princípio. Você não pode pegar Romanos 14 então e dizer o seguinte. Não, o cristão gentil que come carne com sangue carne sufocada tipo assim descumprindo aquilo que Atos 15 coloca não, não tem problema nenhum. Não vamos discutir essa opinião que quem come não julga quem não come como se não houvesse a regra. Você não pode fazer isso. Então o que isso significa? Que o texto de Romanos 14 ele não necessariamente implica que não tenha uma regra. Porque a gente pode discutir que Levítico 11 não é regra mas Atos 15 é regra. Então o que isso demonstra? É que o texto de Romanos 14 que parece ser um texto onde não tem regra já não é mais assim. É que você parte do princípio que Atos 15 está regularizando o tipo da carne e não é verdade. Não, não, não é isso. Lá em Atos 15 não é o tipo da carne. Perfeito, concordo contigo. Lá em Atos 15 é proibido a carne sacrificada aos ídolos. Sufocada, com sangue. Exatamente. Não importa que carne é mas é sufocada não comemos. Perfeito. Sacrificada a ídolos não comemos e sangue não comemos. Isso, perfeito. É isso que ele está falando. Não é o tipo da carne. Eu concordo com você. Só que o ponto é Romanos 14, aparentemente não leva isso em conta. Porque ele diz assim quem come não reclame de quem não come quem come não reclame de quem come. Então a ideia seria o quê? Como se não tivesse nenhuma regra a não ser as regras individuais. Não, é. É a sua percepção. Entende? Por exemplo assim você está usando o texto para dizer o seguinte por que não tem que seguir Levítico 11? Porque Romanos 14 diz que se você come não reclame de quem não come e etc. Só que na hora de aplicar isso a Atos 15 isso não funciona. demonstrando que Romanos 14 não pode ser aplicado dessa forma se simplesmente não tem regra. Tinha uma pergunta para fazer. Entende? Vamos lá, Paulo. Tinha uma pergunta. Vamos lá. O texto que primeiro foi escrito como ordenança nós temos Atos ou temos Romanos? Provavelmente Romanos. Provavelmente Romanos? Escrito primeiro mas talvez o que acontece antes é o que Atos 15 na cronologia Atos. nós temos ali Atos primeiro Romanos 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 como epístola vai ser escrita um pouco depois. Bem depois? É que vamos lembrar vamos fazer uma linha do tempo. O apóstolo Paulo é enviado no capítulo 13 dos Atos. Perfeito. Na primeira viagem missionária gera o problema da circuncisão com a incircuncisão. Perfeito. E o apóstolo Paulo volta da viagem interrompe na verdade a viagem é interrompida porque ele vai para Jerusalém para discutir o assunto. Não existe Carta aos Romanos. Perfeito. Ele não chegou em Roma. Historicamente. Entende? Então ali primeiro só nessa linha do tempo ali primeiro é discutido. O livro de Atos só vai até a primeira viagem de Paulo. Final da primeira viagem depois da primeira viagem aliás desculpa a primeira viagem não a primeira prisão dele a primeira prisão dele romana termina com isso. Sim. Os livros que são escritos posteriormente a gente não tem ali naquele contexto. Então por exemplo Atos 15 está anterior no tempo do que a Carta aos Romanos e Atos 15 aparece por quê? Um problema que ocorreu no momento que aquele problema que começa a se desenrolar lá no capítulo 10 de Atos sobre a questão do gentil que Pedro depois no capítulo 11 tem que voltar a explicar o que o cristão convertido podia ou não podia comer exatamente o que ele pode ou não pode comer né e aí depois de toda essa celeuma isso vai tomando um volume e no capítulo 15 ele se reúne então no capítulo 15 aí particularmente é a minha forma de entender por exemplo eu não vejo livro histórico eu não vejo livro histórico com a mesma característica de uma epístola uma epístola para mim é o seguinte está aqui essa aqui é a orientação para a igreja uma por exemplo no livro de os evangelhos são livros históricos mas você não pega os evangelhos e diz assim tudo isso aqui a gente consegue viver ou vivenciar dentro da nossa fé o que está aqui dentro dos evangelhos você vai pegar os princípios que Cristo ensinou que vão estar nas epístolas e tudo isso então um livro histórico é complexo você pegar um livro descritivo que é um livro histórico e colocá-lo como um livro prescritivo como um livro que diz assim isso aqui determina então aquela carta foi feita uma carta circular que ele vai chamar de epístola é feita uma carta circular que vai ser encaminhada às igrejas enviadas por dois irmãos é o Silas e o Silas e o outro lá Silvano e eles dois saem e vão levar a carta tem bom testemunho estavam ali vão levar a carta para que a igreja aqueles irmãos que estão entendam que tenham aquela compreensão mas nós não podemos pegar atos 15 e dizer assim atos 15 é um texto autoritativo para a igreja Judas e Silas é de infinito até a volta de Jesus por causa dessa discussão aqui nós podemos dizer que romanos é uma orientação universal para a igreja então Paulo mas o problema com isso é que é o seguinte eu não discordo adjetivo vamos trabalhar na seguinte hipótese tem um livro histórico e tem uma epístola mas no livro histórico a orientação para que o judeu aliás o gentil cristão não comesse a carne com sangue sufocada ou sacrificada ao ídolo ela é uma prescrição e essa prescrição ela foi abolida por Paulo em Romanos 14 porque esse é o problema não então se ela não foi quando Paulo escreve assim olha que a gente um pensa que tudo pode comer e o débil come legumes esse que pensa que tudo pode comer é tudo entre aspas porque isso que o atos 15 proíbe não está incluído entende? é um tudo entre aspas mas é porque já tem uma lei anterior isso é claro é implícito então se tem uma mas esse é o ponto se existe uma lei anterior que é implícita nós entendemos que Levítico 11 também é uma lei anterior que é implícita mas aí Levítico não foi trazido em Romanos 15 em Atos 15 não foi trazido não foi lembrado tudo bem mas aí entenda a nossa percepção Romanos 14 aparentemente não tem regra mas tem a regra em Atos 15 e a gente entende que se tem regra anterior que é pressuposta a gente entende que Levítico 11 também é uma regra anterior pressuposta mas ele poderia ele poderia ter dito o seguinte ser mais claro pessoal é o que está é o que vocês já sabem lá de Levítico 11 Levítico 11 parece até que naquela época já estava dividido em capítulos está lá em Levítico mas é isso basicamente está lá em Levítico 11 então o que está lá é a regra e ponto mas ele não faz tudo bem ele não faz e aquela carta serve de circular que é muito mais fácil ele falar é muito mais fácil mas não ele chega e diz assim faz isso faz isso faz isso e ponto e não enche a paciência mais de ninguém e pega essa carta aqui distribui e pronto pessoal é isso aqui está dentro das quatro linhas dessa determinação ele vai falar como de tudo que tem no açougue ponto é isso respeitando aquela regra e se no açougue fosse vendido carne sufocada não é pecado não 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 é pecado porque é pela consciência ele explica lá ok você não pergunta por causa da consciência você vai comer um frango você come frango sim tá você sabe se ele foi sufocado ou não não e se você comeu carne sufocada do frango que foi sufocado você pecou se você souber sim não se você não souber você não sabe não é por causa da consciência a questão dele é isso lá fala por causa da consciência você me pergunta exatamente mas o fato é a regra é eliminada nesse contexto a regra de que você não pode comer a carne do animal sufocado ou etc não é eliminada porque vamos lá está escrito lá coma de tudo que vende no mercado mas e se vende no mercado exatamente a carne que atos 15 proíbe o cristão gentil de comer ele não pode comprar aquela carne e comer se ele souber naturalmente se ele não souber é uma outra questão Deus não vai levar em conta ignorância etc mas se ele souber ele não pode ou seja o que parece ser tudo não é tudo e aí a gente entende que por causa desta questão a gente inclui Levítico 11 nessa discussão também o que parece não parece que Paulo coma de tudo mas não é de tudo porque no final tem regras e você come os animais lá que são liberados de Levítico 11 não porque também não te obriga a comer te permite comer certo mas vocês não comem os insetos aquelas coisas não não tem churrasquinho de gafanhoto não mas ao mesmo tempo assim se for o caso pode comer de boa não tem nenhum problema não é um pecado não é pecado pelo contrário tem um texto que eu acho que é bem interessante da Ellen White da nossa discussão aqui no Ellen White embora seja um dos artigos mais comuns do regime alimentar o porco é um dos mais prejudiciais Deus não proibiu os hebreus de comerem carne de porco apenas para mostrar sua autoridade mas porque ele não é um artigo um artigo próprio para a alimentação do homem Deus jamais criou o porco para ser comido sob quaisquer circunstâncias é impossível que a carne de qualquer criatura vivente seja saudável quando a sujeira é o seu é o seu elemento natural e quando ele se alimenta de todas as coisas detestáveis então ela deixa bem claro apesar de fazer esse link com a questão do mandamento bíblico mas ela deixa bem claro isso olha é uma carne imunda é um animal imundo e por isso deve ser evitada agora carne de porco na época da Ellen White nos Estados Unidos século XIX e comecinho do século XX era uma coisa muito complexa é isso mesmo porque eu come lixo mesmo não tem criados de qualquer forma com bicho e tudo mais agora fiz uma pesquisa num artigo falando sobre a questão da carne de suína proteína da carne de suína corresponde a 39% da proteína animal no mundo o consumo de carne de suína olha que coisa interessante uma alternativa interessante para quem pratica atividade física é a carne de suína fonte de energia proteínas essenciais manutenção de massa magra vitamina A e C melhora o sistema imunológico prevenção de doenças complexo vitamínico B do complexo vitamínico B B1 B6 B6 B12 B3 B12 tem menos gordura então ela disse olha até alguns anos atrás esse artigo dizia assim até alguns anos atrás a carne de porco não era recomendada por exemplo para gestantes e por quê? porque era uma carne que tinha as carnes que eram vendidas como salame linguiça eram carnes muito gordurosas e que traziam problema de saúde eu trago isso Ezequiel o nosso contexto hoje você tem carnes de suínas de alta qualidade hoje você não tem o problema de doenças que você o cara comprou uma carne de suína da Swift Swift não está pagando nada aqui mas vamos falar a propaganda da Swift aí ele pega essa peça de carne morreu adoeceu porque comeu então existe hoje um outro ambiente um outro pouco um outro que nós poderíamos chegar e dizer assim esse mandamento essa ordenança hoje dentro da nova lei em Cristo com toda essa preocupação porque a gente está falando do mercado lá dois mil anos atrás na época de Jesus que não tinha geladeira que não tinha com nada o conjunto de coisas que poderiam proliferar a doença e poderiam fazer com que esse templo do Espírito Santo tivesse uma utilidade menor e que hoje não existe mais que não existe mais então será que uma vez que nós vamos rever algumas coisas porque nem um adventista também pega faz um contra o c contra o v do antigo testamento e diz que tudo que está lá vem para cá nem ele faz isso mas uma vez que nós agora pegamos alguma dessas ideias nós não poderíamos dizer simplesmente isso olha há uma diferença hoje o contexto hoje é um contexto diferente será que hoje se houvesse um mandamento desse será que Deus diria assim isso é um animal imundo nesse contexto que nós estamos tendo hoje por exemplo perfeito você tem todo o direito de questionar essa questão Paulo mas no final das contas vamos lá se o cristão hoje pega lá as questões de Atos 15 carne sufocada sangue aquele papo como um todo e ele faz um argumento semelhante ao seu há dois mil anos atrás a carne com sangue ela era ruim mas hoje em dia tem uma carne com sangue aí que está perfeita pode comer de boa? o cristão hoje pode comer essas carnes que Atos 15 proíbe de boa usando o seu mesmo argumento? mas eu não estou especificando tudo isso mas eu estou falando mas o sangue é uma outra coisa o sangue ainda permanece a proibição comer carne com sangue é uma outra coisa mas aí essa proibição permanece a sua pergunta é muito eloquente só que lá no texto que proíbe comer sangue não fala do carne de porco não, tudo bem beleza mas eu estou usando o mesmo argumento e diz que é só isso aqui perfeito diz que é isso ele está restringindo a ordenança aquilo está lá em Atos 15 então ou seja esse teu argumento para liberar o porco não poderia ser usado para liberar a carne com sangue e etc tudo bem? é isso na carne o sangue você tem uma outra questão tem um outro problema outra coisa sangue não é alimento perfeito a gente crê que porco também não é alimento sangue não é alimento mas ó beleza então o que a gente entendeu da tua fala você faz um argumento para liberar a carne de porco que você não está disposto a fazer para liberar o que Atos 15 proíbe mas em tese alguém pode fazer o mesmíssimo argumento alguém pode dizer que dois meses atrás não tinha geladeira e que a carne com sangue estragava mais rápido e hoje em dia a gente tem geladeira você pode comer carne com sangue e no final o que precisa prevalecer Paulo? precisa prevalecer a ordem direta de Deus mas não tem a ordem direta para Deus nessa questão específica em Atos 15 tem então se tem uma ordem direta de Deus em Atos 15 e tem porco em Atos 15? não tem mas tem lá uma ordem direta que você não pode comer aquela coisa e não adianta você ter argumento nenhum e a gente pega isso e coloca a mesma coisa porque tem uma ordem direta de Deus mas você quer comparar sangue quero sangue com carne de porco com carne? quero como é que você? quero porque eu acho que o Deus que falou para não comer sangue porque ó vamos lá mas quais são as proteínas não é um problema quais são os nutrientes que se eu comer num sangue se eu pegar um sangue de porco pegar um sangue de sei lá qualquer animal quais são as proteínas nutrientes que eu vou ter me alimentando disso? pode ser que tenha algum nutriente lá mas o ponto não é esse se Deus deu uma ordem direta e específica é melhor você seguir essa ordem direta específica porque em nenhum momento a ordem direta específica de Deus ela se torna algo do tipo assim eu estou te dando essa ordem para você não fazer mas na verdade você pode fazer é opcional e daqui dois mil anos vai ter geladeira e você pode fazer porque senão você começa a usar um monte de argumento humano simplesmente para invalidar o que Deus disse sendo que Deus não entrou nessas discussões mas nós estamos fazendo o seguinte nós temos de forma bem clara em Atos 15 uma determinação e ele chega e diz assim ele não faz uma determinação geral ele está fazendo uma discussão ali trazendo uma discussão para resolver um grande problema entre igreja dentro da igreja de gentios e judeus que estão ali dentro do mesmo grupo então vamos fazer uma vamos organizar esse negócio aqui vamos ver o que é e o que não é e ele simplesmente não coloca desculpe a mesma lista de alimentos que estão lá concordo ele não coloca e Paulo quando escreve a uma comunidade em Roma constituída de muitos judeus a igreja para a qual ele escreve é uma igreja constituída de muitos judeus ele não salienta isso simplesmente ele chega e diz assim pessoal talvez por esse motivo ele chega lá e diz assim pessoal é isso aqui não fica discutindo tem gente que vai querer não discute é óbvio é óbvio eu tenho uma existe um ponto muito importante que a gente não deve esquecer que é aquilo que eu falei no início do nosso debate que é qual nós somos templo do Espírito Santo nosso corpo é templo do Espírito Santo uma vez que ele é templo do Espírito Santo nós devemos ter cuidado eu acho interessante César até algum tempo até o século XIX por exemplo algumas pessoas escandalizavam com o cristão fumando o cristão fumava por exemplo expuljam até hoje até hoje hoje você não tem você aí as pessoas dizem não mas o cigarro e tal faz mal o fumo faz mal e tal tal e de fato mas por exemplo e o açúcar e a gordura morrem mais pessoas fumantes hoje eu consumindo açúcar e gordura e ninguém fala nada ninguém diz nada então eu percebo que existe assim um problema que nós devemos entender que é da seguinte forma nós somos templo do Espírito Santo e temos que cuidar ninguém é obrigado a comer determinadas quando a gente fala assim olha isso aqui ele poderia comer nós não estamos dizendo assim o cara é obrigado a comer isso como aquelas ordens de comer de comer gafanhoto por exemplo não é um mandamento dizer é uma obrigação César agora você tem que comer gafanhoto você pode não quer dizer que deve deve você entende agora uma coisa deve ser nós devemos entender de forma bem clara Ezequiel nós temos dentro do texto bíblico temos dentro do texto bíblico uma orientação específica apontando dizendo assim é isso aqui tanto em atos como em romanos e nós não encontramos essa coisa mais ampla que está no capítulo 11 de Levítico vou virar e a gente vai para o intervalo e a gente volta já já fica com a gente o argumento do Ezequiel foi muito bom nesse final a gente volta já e continua nesse debate vai estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM esse programa apresentado pela Rádio Musical oferecido pela Faculdade Teológica Bethesda e você pode participar com a gente tem áudio aí de ouvinte Rafa se tiver solta pelo menos um aí para a gente voltar para o bloco Paz Pastor César e a todos da mesa aqui é o Leandro de São Paulo Pirituba Pastor César concordo com o Pastor Paulo é correto e se eu não me engano no texto não sei se é Pedro ou Apóstolo Paulo que Deus desce uma toalha com vários animais e alguns ditos no Antigo Testamento como imundo e ele fala para ele na hora não amaldiçoe o que eu abençoei então é algo que tanto que é o texto lá quem é fraco come legumes tudo bem temos nossas exceções em comer sangue e tal tal mas concordo plenamente obrigado Deus abençoe voltamos aqui Pastor terminou com o Ezequiel? acho que é o Paulo agora terminou com você? então volta para você Ezequiel bom o Paulo colocou algumas coisas muito legais aí na última participação por exemplo assim a gente discute essas questões de carnes essas questões assim e tal mas e o cigarro e o açúcar e a gordura e aí a gente revela assim um pouco da discussão também porque a Bíblia ela de fato não revela tudo a respeito de todas as coisas em todos os contextos mas aí a discussão é quais são os princípios que se aplicam por exemplo para o cigarro se aplica um princípio da tolerância como Romanos 14 também quem fuma não reclama de quem não fuma e vice-versa ou não e também o outro ponto é que se realmente as questões por exemplo de Levítico 11 tem meramente que ver com saúde porque pode ser que sim e pode ser que não porque ali as discussões pode ser que tem que ver com sim a saúde a carne e tudo mais mas isso também teria implicações para as outras carnes um contexto onde você não tem geladeira e tudo mais para outras carnes também mas não só a questão de geladeira e não só um monte de contextos desculpe só te atrapalhar um pouco camarão por exemplo camarão é conhecido como um pouquinho dos mares sim é parecido mas hoje você cria camarão em fazendas com ração é mas o que não deixa de ter a natureza do bicho ali mas o fato é essas discussões elas realmente elas não são simples mas uma coisa que é importante o telespectador entendeu o ouvinte é que nada do que a gente está dizendo aqui fere aquilo que Jesus ensina quanto a essas questões Jesus ensinou que existem coisas muito mais importantes do que alimentação no que tanja essa discussão do que é impuro do que é imundo do que contamina o homem né porque Jesus ensina claramente não é o que entra dentro de você mas é o que sai correto e eu queria trazer esse tema por quê porque eu acho que esse é um dos temas principais que as pessoas têm dúvida e uma coisa importante é quando você vê esse tema no novo testamento que ele não tem origem em Paulo ele tem origem em Cristo aparentemente é Cristo que relativiza essas ordens do antigo testamento dizendo que não é o que o que entra que contamina é o que sai mas ali você percebe claramente uma discussão sobre a impureza de você comer sem fazer os rituais de lavar a mão ali a discussão não é se você come o que a lei de Deus proíbe ou não ali são os fariseus que pegavam regulamentações para a purificação a pureza cerimonial do antigo testamento e aplicavam aquilo não só aos sacerdotes mas a eles de uma forma meio que geral e aí se você comesse sem fazer aquele ritual de lavar a mão daquele jeito você tornava mesmo a comida lícita impura eles ampliaram né eles ampliaram o sentido exatamente eles criaram uma cerca maior para não transgredir como é característica dos fariseus exatamente então essa é a discussão de Jesus ali não é a discussão do tipo assim não existe regra nenhuma de alimentação porque aí Jesus estaria com tradição não só com o antigo testamento mas com o novo que depois proíbe você de comer o sangue e ele nem poderia ele nem poderia fazer isso porque ele veio de acordo com Galatas 4.4 cumprir a lei debaixo da lei ele viveu nasceu, viveu e morreu debaixo da lei ele não poderia aliás foi o único o único homem capaz de cumprir a lei foi Jesus Cristo mas a lei a quem ele se compromete não é a dos fariseus sim, exatamente é a da Bíblia porque a lei dos fariseus ele quebrou o sábado não, não não é a dos fariseus ele quebrou o sábado mas a lei de Deus não porque a dos fariseus era uma leitura uma releitura da lei de Moisés alá fariseu agora quero deixar bem claro aqui que eu não considero sangue em hipótese algum alimento então aquela questão de dizer assim olha não todo alimento é óbvio que não porque nem tudo alimenta nem tudo a ideia do alimento e eu vejo Ezequiel essa questão em Levíticos 11 exatamente como uma questão também que tem como um princípio primeiro fazer com que esse povo seja um povo mais saudável mais saudável mais higiênico tem um conjunto de coisas tem leis de higiene tem leis ali das mais variadas então ele tem esse objetivo também evitar contato com aquilo que faz parte de rituais pagãos de crenças pagãs de contextos pagãos esse povo está ali entrando numa terra pagã e que vai ser aquela gangor que a gente vai ver a pedra do sapato vai ser essa vai ser essa daí eu estava dando aula na escola dominical ontem falando sobre Josué o finalzinho do livro Josué e depois Juiz Josué chega convoca o povo fala que eles tem que seguir vamos buscar pega uma pedra diz olha aqui essa pedra como memória ao povo diz vamos obedecer essa palavra chegou em Juiz é aquela cada um fazia o que queria cada um fazia o que queria então assim tem um conjunto uma ideia muito ampla agora o que nós temos que entender é o seguinte nós não temos no novo testamento uma 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 condenação a determinados tipos de carne ou dessas carnes que nós consumimos normalmente não é pra gente chegar e dizer assim não isso aqui tudo que está aqui vem pra cá porque é complicado ninguém faz isso o livro de Hebreus o livro de Hebreus que menciona as questões referentes à lei o livro de Hebreus deixa bem claro uma coisa em Cristo nós temos uma nova lei uma lei melhor uma lei superior não é ele chega a dizer porque a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma a lei ela nunca conseguiu aperfeiçoar você pega o capítulo 33 31 desculpa 31 é 31 de de Jeremias né Jeremias 31 então você você pega o capítulo 31 ele fala olha eu vou trazer uma nova lei não não aquela lei que eu dei lá no início quando os tirei do Egito é uma nova lei e eu mesmo e eu não acredito César que essa nova lei ela seja simplesmente a lei que foi trazida dentro do contexto do novo testamento mas algo que ainda vai abranger todo Israel porque ele diz que é para os filhos de Israel aquilo lá a casa de Israel então começa com o cristianismo mas o cristianismo não é a casa de Israel e que vai abranger ainda no futuro a questão de imprimir porque quem é o cristão que tem a lei de Deus impressa no seu coração e na mente ah nós temos a lei de Deus impressa não temos continuamos desobedientes como no antigo testamento temos mais luz temos mais luz entendemos melhor olhamos por o antigo testamento vendo o novo compreendendo de forma mais ampla mas dizer que nós agora como Jeremias está falando ali no sentido de colocar uma lei no coração de forma que esse povo não peque mais porque é isso que Deus quer esse é o desejo de Deus que esse povo não peque mais nós ainda não vimos aquela profecia lá cumprindo de forma absoluta tem gente que diz assim não mas ele está falando aqui para a igreja mas eu me pergunto será que Jeremias e o judeu que está lá ia entender que era igreja eu acho que isso aí é a gente ir longe demais com a interpretação do texto mas nós não podemos achar que a lei ela deve ser transporte para cada novo testamento dizer então isso aqui é tudo concordo e na verdade essa é uma discussão muito interessante Paulo porque de fato existe a discussão de que os judeus que não se tornaram cristãos eles nos acusam como cristãos de nos apropriar totalmente errado dos textos bíblicos dizendo que a nova aliança é nova mas não é e o sábado é só para eles e salvação é só para eles e as coisas são tudo só para eles mas assim tem algumas coisas importantes de pontuar aí a origem destas leis dessa diferença entre carnes limpas e imundas não é a antiga aliança a origem é lá e não é lá e não é quando vai entrar os animais na arca você já tem ali quando tem animais limpos eles entram em maior quantidade e os animais imundos entram em menor quantidade então não é sete vezes a diferença exato não é meramente uma discussão da lei do pacto do antigo testamento uma outra coisa só lembrando que quando o assunto lá foi feito foi escrito é porque já tinha um conceito de limpos e imundos para que ele aplicasse lá atrás quem descreve o texto é Moisés já tinha recebido a lei em êxodo 20 isso mas seja como for remonta atrás uma outra coisa a gente não precisa ter a mentalidade de tudo ou nada já que a gente pega o sábado os dez mandamentos a carne de porco tem que trazer tudo para o novo testamento e de fato essa é a discussão das maiores da discussão bíblica teológica o que que permanece do antigo testamento no novo e por que e sim algumas coisas são mais óbvias do que outras porque até para o adventista tem coisas que vocês não trazem sim circuncisão e não só isso várias coisas vocês não trazem as coisas civis e tal tem um monte de questões a gente não vive numa teocracia inclusive isso tem que ver porque a gente não apedreja ninguém que transgrede o sábado ou que adultera até porque não existe uma lei civil atual atual a gente não vive mais numa teocracia exatamente não existe nós inclusive seríamos presos se cumpríssemos o antigo testamento matando quem não guardou o sábado na nossa igreja então essas discussões elas são super amplas super legais mas no final das contas o que que a gente entende por exemplo lá em 1 Timóteo capítulo 4 chegará o tempo que virão falsos ensinadores movidos por doutrinas de demônio e proibirão alimentos que podem ser recebidos e tal o que que a gente entende sobre isso é igual você entende sobre o sangue se diz assim ó sangue não é não considera nem alimento então a gente também considera o porco e coisas assim que estão proibidas ali em Levítico mas a gente nem considera alimento por que o que acontece gnósticos tinham a ideia de que se você se abstivesse de alguns alimentos que são de fato alimentos sei lá por exemplo cara para de comer bife para de comer ovo para de comer isso aqui que aí você vai ficar muito espiritual a bíblia ensina o oposto disso porque a espiritualidade ela não está conectada a esse aspecto a bíblia diz inclusive o oposto diz o reino de deus não é comida é bebida mas alegria e paz no espírito santo às vezes uma pessoa pode ter uma alimentação exemplar ela está cheia de adultério cheia de mentira cheia de vaidade cheia de orgulho e o contrário às vezes é interessante tem pessoas que não se cuidam muito não se alimentam muito bem essas discussões de alimentação elas são complexas mas sim tem fé tem amor tem cristianismo então a gente não não mede a régua do cristianismo nisso mas a gente tem uma sensibilidade muito grande de ler aqui que deus proibiu esse negócio e dizer deixa pra lá porque tem um um argumento teológico de uma nova lição no texto que você mesmo citou ezequiel de 1 Timóteo 4 falando que os falsos profetas iriam proibir casamento e também abstinência de alimentos e lá na continuação do texto fala assim porque que deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis por tudo que deus criou é bom e recebido com ação de graças nada é recusável porque pela palavra de deus e pela oração são santificados e esse tudo aí não é tudo então seria volta sempre o problema de Atos 15 imagine que o cara um gentil pega o negócio e diz assim gente aqui Paulo diz que tudo é santificado eu vou comer essa carne com sangue esse carne com animal sufocado a gente entende que essa é uma má aplicação não cola com Atos 15 sabe por que? porque lá em Atos 15 não é o tipo da carne não, não, sim mas o fato é tem uma coisa aqui que é recusável que é Atos 15 não tem o tipo da carne tem o boi você come boi? sim, claro então você tem dependendo do jeito que é feito o boi você não pode comer em tese não então, mas o boi é aceitável porque é tudo que Deus criou então, não sei se dá pra você sair desse tiramote 4 não não, tem uma área tem uma área cinzenta aí mas o fato é vamos dizer o seguinte que existe uma proibição no Novo Testamento de uma coisa que é recusável entende? então você pega esse tudo aqui é um tudo entre aspas porque senão você pode comer o que Atos 15 proíbe especificamente Paulo pois é mas o que nós temos que entender é o seguinte nós não temos mais uma vez aonde está o lastro da nossa defesa de fé Novo Testamento Novo Testamento ao lastro da nossa defesa de fé porque se nós formos para o Antigo Testamento para dizer assim é o Antigo Testamento que vai definir isso em toda essa riqueza de detalhe principalmente no que diz respeito a vida a prática porque o que nós estamos falando é isso isso é impúdio ou não nós estamos estamos fritos então o Antigo o Novo Testamento é aquele que dá esses detalhes de forma aí clara e diz olha isso pode ser alimentado aquilo não esse texto que você usou como foi mencionado proíbe casamento exige abstinência de alimentos que Deus quer para serem recebidos com ação de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade pois tudo que Deus que é bom porém pela palavra de Deus é santificado expondo essas coisas aos irmãos serás bom ministro de Cristo Jesus alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido mas rejeita as fábulas profanas e de várias caducas exercita-te pessoalmente na piedade pois o exercício físico para pouco é proveitoso mas a piedade para tudo é proveitosa ou seja ele vai pegar isso aqui olha as pessoas estão acreditando nessas questões isso aqui são fábulas são fábulas eu tenho que entender que existe um nível de liberdade dentro do cristianismo esse nível de liberdade dentro do cristianismo não me restringe hoje em hipótese alguma a dizer o seguinte determinada carne eu não posso comer aquilo eu não posso comer temos restrições temos restrições restrições bem específicas que dá o nome dos elementos e aí nessas restrições bem específicas fazemos bem se a gente não beleza mas deixa eu te perguntar uma provocação aqui aliás Levítico 11 é uma fábula não Paulo diria que Levítico 11 é uma fábula ok se não aí tudo bem mas a grande questão é Levítico 11 Paulo estava agora vivendo debaixo de Levítico 11 porque se ele estivesse vivendo debaixo de Levítico 11 não faria sentido definir aquelas proibições que estão lá em Atos 15 ou mesmo em Romanos o que que Paulo Paulo está escrevendo para uma comunidade que tem judeus e tem gentios em Roma Paulo poderia essa carta de Timóteo Paulo está escrevendo para Timóteo que está em Éfeso na encrenca de Atos 15 ele podia dizer está tudo lá em Levítico pronto ele poderia chegar e dizer assim pessoal mas não ele é assim faz aquele corte da montina rápido entendeu e diz é isso aqui e ponto então parece o Ezequiel que a gente fica tentando assim ampliar para tentar justificar um conjunto de coisas que ao nosso ver estão lá num livro do Antigo Testamento mas que no novo a gente não encontra nenhum lastro a gente não encontra assim nada nas epístolas que definam isso e digam assim categoricamente pessoal olha é isso aqui pelo contrário a gente sempre vê uma crítica maior a esses movimentos de alimento A, B ou C se você está acompanhando esse debate pelo rádio então vai agora abre o seu celular o seu computador e vem assistir a gente no finalzinho apenas pelo Youtube eu vou para o canal César Cavalcante ou FM Rádio Musical escolha o seu canal já se inscreva no canal porque conteúdo assim tem todos os dias vira aí e a gente conclui direto lá para as redes sociais pelo Youtube vai Daqui a pouco tem mais debates na Musical FM Estamos de volta aqui na Musical FM Vanderlei conta pra gente qual é a promoção diferenciada do Dia das Mães Vanderlei É a promoção do magnésio quelato pra você experimentar pra você conhecer esse magnésio você que sofre com dor crônica você que está com desgaste da cartilagem você que não consegue dormir direito use o magnésio quelato o maestro dos minerais você participa da promoção Dia das Mães paga metade do preço pagamento parcelado em até 10 vezes não tem cartão boleto bancário pra você e vai ganhar duas gargantilhas exclusivas um presente pra você e um pra mamãe ligue agora e receba logo 0800 591-1137 ligue e aproveite 0800-591-1137 anotou? 0800-591-1137 ZYD 930 Rádio Musical FM São Paulo 105.7 ouça em qualquer lugar do mundo também pelo site www.fmmusical.com.br Musical Musical FM Uma emissora da rede LC de mídia Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br Estamos de volta com os minutos finais aqui esse programa fica muito mais legal na hora do intervalo mas tem coisas que não dá pra Se a gente comentar aqui vamos dizer mata esses aí solta barrabás Mata e cone Vamos lá finalizando quem que eu parei falando foi o Paulo então volta aqui Ezequiel A gente respeita profundamente a leitura de vocês a leitura contrária mas como a gente tem a base do que Atos 15 proíbe também é o livro de Levítico se não me engano é o capítulo 28 26 onde tinha lá as especificações para os estrangeiros que habitavam em Israel tinha essas questões aí dessas carnes de sangue e tal etc então o que acontece como a igreja tira de Levítico esta noção a própria ideia de que o sangue é a vida que você não pode comer sangue ela está bem enraizada no livro de Levítico e como o Novo Testamento ele faz essa aplicação ele faz essa aplicação específica ele não faz aplicação específica de Levítico 11 mas a gente entende que poderia haver uma incoerência se você pega metade do negócio ali e não pega a outra metade entende? mas naturalmente o foco do cristianismo não é esse isso é muito óbvio e muito claro mas a gente entende que é importante sim levar Levítico 11 em consideração ou escolher o que você come ou não porque são proibições bastante específicas e não tem muito motivo de Deus proibir uma coisa aqui e permitir ela ali cria uma certa tensão um pouco desnecessária então Deus falou não coma isso ah não mas é só pra esse povo por que que outro povo poderia comer o que Deus proíbe entende? a mesma coisa assim a questão da lei de uma forma mais ampla Deus proíbe Israel de ser adulto ou de ser idólatra ou de ser um monte de coisa mas os outros povos estão permitidos eles não estão pecando ao fazer aquelas coisas a gente entende que estão pecando então em função disso a gente tem essa sensibilidade porque não é uma coisa obscura não é uma coisa assim deixada a implicação lógica de não sei o que não é uma coisa específica tem esses animais que são impuros que você não pode comer e a gente leva isso em consideração Paulo vamos lá nós temos um novo testamento como a peneira daquilo que passa e não passa de lá pra cá quando eu falo de lá pra cá eu estou falando do antigo testamento e aí pegando o livro de Levítico se você ouvinte começar a fazer a leitura de Levítico hoje se você nunca leu o livro Levítico não lembra mais os textos começa a ler de novo hoje começa a matar uns bichos pronto pensa em todo o conteúdo de livro Levítico sendo trazido pro novo testamento você vai dizer não dá não dá não dá e o que que dá o que que dá tem que caber dentro daquilo que o novo testamento regulamenta como dando o que ele não diz que dá César não pode passar por quê? porque senão nós vamos qual é a autoridade que eu vou ter que chegar a dizer assim esse capítulo aqui isso aqui passa mas esse capítulo aqui não passa então o que que eu tenho que entender que existe o novo testamento que regulamenta alguma dessas questões e o que não passa é aquilo que o novo testamento não tolera não afirma e não aconselha ponto senão nós não temos como fazer essa ter essa vara de medir do que passa e não passa pra cá mas ao incluir essas questões de não comer sangue não estaria se validando o que Levítico ensina sobre alimentação? sobre a questão de comer sangue nós temos uma proibição bem específica claro no novo testamento tudo bem mas isso não cria um princípio de que o que Levítico proíbe de alimentação deve ser considerado porque o problema da alimentação se ele quisesse fazer isso ele teria descrito de forma bem clara pessoal aqui é esse conteúdo nós nós estamos falando de alimentação sócia os cristãos em geral tirando os adventistas eles entendem assim que a celeuma a encrenca lá que aconteceu lá em Levíticos desculpa em Atos 15 na verdade Atos 13, 14 que gerou a reunião de Atos 15 que alguns gostam de chamar de primeiro concílio da igreja que de fato não é não é mas também é a liderança é a liderança da igreja mas ali eles qual o problema? os costumes judaicos dentro da fé cristão o que que passa de uma pra outra porque essa igreja surge dentro do judaísmo cultura é porque a igreja é judaica então agora a igreja em Atos capítulo 10 a igreja se derrama para os gentios para os pagãos por assim dizer e aí quando os pagãos começam a levantar a mão começam a dobrar o joelho começam a confessar a Cristo começam a falar em línguas estranhas começam a ter as experiências e aí eles começam tanto que dura dois capítulos em Atos que é o capítulo 10 e o capítulo 11 o primeiro pagão que se converte e aí como é que isso se processa como é que isso se processa no seio da igreja entende? aí quando Paulo é enviado e vai para os gentios logo na primeira primeira viagem ele volta com essa questão ele volta com essa questão e nós claramente vemos na bíblia o pessoal a igreja judaica mantendo as regras dietéticas os costumes judaicos e a igreja que eu vou chamar aqui de pagã me permita a igreja que vem do paganismo a igreja que vem a igreja pagã é boa é gentílica é a igreja porque nós nós éramos pagãos antes de aceitar Cristo entende? então a igreja que vem da experiência gentílica para ficar mais bonitinha então teologicamente mas é uma igreja que vem do paganismo esse pessoal eles estavam impondo a eles que celebrassem as mesmas coisas judaicas por causa disso que teve a reunião de Atos 15 e lá em Atos 15 ele falou assim então sobre comida é o seguinte não pode comer sangue então não está falando do animal não pode comer o sangue não pode comer carne sufocada carne sufocada por exemplo a carne com leite que é proibida em Levítico lasanha é exatamente lasanha não pode então aqui ela não sobrevive ela não é tratada não é específico entende? então os evangélicos no geral eles entendem assim ali era a chance para ele falar assim está tudo lá em Levítico então e nem só ali Romanos Romanos também Timóteo orientando um pastor estão orientando um pastor que é o Timóteo que vai agora olha está aqui as regras e tudo porque tu lembra disso que vai acontecer e tal e ele vai dando todas essas orientações para Timóteo ele vai falando como pastor ele remove isso eu quero agradecer a cada um de vocês eu comecei com o Ezequiel Ezequiel obrigado sempre aqui uma coisa eu tenho que reconhecer que você é um cara muito educado nos debates e eu não te conhecia eu te conheço há alguns anos agora mas antes eu não te conhecia e a fama dos outros apologistas que passaram a seu respeito não era boa certo mas eu não tenho essa visão de você então você é um cara muito educado se coloca menos debates e eu faço aqui a minha culpa porque você nos debates que você participa geralmente você está cercado de evangélicos não adventistas e você é o único adventista ali na roda e acaba virando dois contra um mas tranquilo também fica aí a dica mais uma vez eu gostaria de ser convidado para um debate pelo meio adventista eles não tem essa coragem é uma pena é uma pena mas eu gostaria que os pastores adventistas tivessem a coragem não precisa ser eu também não poderiam até vir aqui debater Rodrigo Silva não vem mas eles tem programas muito mais audiência do que o nosso que podiam convidar se não se não eu ou ele ou qualquer outra pessoa mas apologistas cristãos para falar assim vamos debater esse assunto então eu falo isso porque os adventistas que nos seguem ficam falando assim pô mas aí é dois contra um então faz o dois contra um faz lá também que pode lá ficar três contra mim que está tudo bem mas não tem essa contrapartida mas fica essa reflexão aí Paulo obrigado também pela sua participação sempre bom te receber aqui é um prazer poder estar aqui é um prazer mais uma vez debater com Ezequiel né e eu digo sempre né é importante a gente ter esse debate essa discussão algumas pessoas do lado de cá me cobram ah e tal faz isso mete uma cadeirada nas costas dele né eu digo rapaz você nunca viu a altura do homem eu sou doido primeiro o cidadão só senta ali ele é mais louco que eu eu vou correr pra onde meu amigo eu sou de uma cadeirada do cidadão pra onde eu vou então umas brincadeiras à parte é um prazer poder estar aqui mais uma vez é um prazer poder debater mais uma vez e que você conhece o livro do professor Paulo já leu? eu nunca li acho que não tem mais exemplares pra vender não mas depois eu trago um pra você por favor e assim César eu te agradeço demais as suas palavras eu me sinto muito honrado de fazer o que eu faço entre vocês aqui não tem nenhum tipo de intenção obscura tá o ponto aqui não é fazer vocês acreditarem em mim concordarem comigo se tornarem adventistas eu gosto muito do diálogo franco e aberto eu vejo também muitos problemas dentro do adventismo tenho as minhas críticas não é à toa que eu tenho uma certa má fama em alguns contextos porque fora do ambiente do debate às vezes eu pego um pouco pesado sim dentro das minhas opiniões mas o objetivo não é respeitar brigar condenar ninguém porque a gente não tem esse poder e nem eu gostaria de tê-lo mas fico muito feliz de poder representar a fé adventista apesar de também não atuar mais no ministério adventista há muitos anos ser chamado de pastor ter o carinho e o amor de vocês pra mim isso é muito mais importante do que se eu saio daqui com a percepção de que eu sou vitorioso ou não o nosso objetivo aqui é crescer em conhecimento eu cresço com vocês vocês crescem comigo e acima de tudo a gente se ama e aí Jesus também faz aquilo que ele quer fazer criar unidade na igreja e eu acho que o adventismo deveria ser sim mais aberto às opiniões diversas e contrárias mas o adventismo como um movimento minoritário e pequeno tem muito medo disso porque dependendo o que você começa a ser não acho que é por isso tudo bem não é porque é pequeno não é porque é pequeno tem a ver um pouco com isso sim mas pode ter a ver com outras coisas também mas o fato é se você começa a semear essas coisas numa igreja que também não tem uma educação teológica muito ampla muito profunda entre os seus membros cria um pouco de confusão mas isso acontece na internet de uma forma meio que geral isso é bom é positivo tem um monte de adventista nesse momento questionando a fé adventista por conteúdos não só como seus mas de outros apologetas e anti-adventistas e eu acho isso positivo e também pastores adventistas como você questionam a política adventista interna a gente tem que ser livre para pensar e para viver tem uma questão importante que nós não devemos esquecer a igreja adventista quando você fala tem adventistas como você que estão dispostos a esse diálogo participar do programa mas a igreja adventista vê a igreja evangélica a igreja protestante como filhos da Babilônia não tem como ter essa unidade isso é importante infelizmente infelizmente ok vamos lá Rafael obrigado Deus abençoe vocês eu fico por aqui mas as duas da tarde tem mais tem um programa crescendo na fé tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade dele